tá estudando é sofia fazer uma leitura para mamãe é qual desses dois que você gosta mais qual dos dois livrinho você gosta mais dos dois dos dois qual dos dois livros você gosta mais desse daí abre para nós ver abre o livrinho é ligar e vai beijar o livro é é beijando o livro quadro dos dois livros você gosta mais é mesmo eita a abre o livrinho abre o livrinho eita mamãe abre o livrinho sofia vamos lá a a vamos sofia a dá para mamãe esse livro dá para mamãe dá para mamãe pode pegar olha se concentra aqui comigo vamos a mamãe vai dar mas primeiro vamos 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 fazer o livro do alfabeto bora digar a b b b b a lg b b e é tu gosta de ler é tu gostou mais desse livro Tá bom, mamãe, bota ali pra você. Vai fazer o que com ele? É, princesa. O que é que tá escrito aí? Diz pra mamãe. Olha o A. A. Olha. A. Olha o A, Sofia. A. Ligar. Mamãe vai guardar, você não quer falar mais. Você não quer conversar com mamãe? Ligar. 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 D. Mamãe vai guardar, bora guardar pra não rasgar, tá bom. Dê tchau. Tchau.